Olá Vera, boa tarde. Em primeiro lugar queria agradecer o facto de ter tirado um bocadinho do seu início de noite para estar aqui connosco em mais uma das nossas conversas. Neste caso vamos entrar por uma área que me é muito cara, porque como uma mulher que gosta de se sentir bem e de ter cuidado com ela, mas também com o que se passa à volta no mundo, o que vocês trazem de novo ao universo da cosmética gerou muito interesse, daí o desafio para estar aqui connosco, por isso não posso deixar de começar por lhe agradecer estar aqui nas nossas conversas. Bem, obrigado eu pela oportunidade de estermos aqui a ter então esta conversa que é importante, claro, é importante para nós enquanto marca que somos muito jovens, mas também é importante para dar a conhecer estas marcas portuguesas e que estão a tentar fazer a diferença, que é isso que estamos a tentar fazer aqui com a Checo. Exatamente, nós já falámos, acho muito a graça porque é muito engraçado porque realmente há uma nova geração e uma, não tão nova, mas há uma nova geração de pessoas muito empenhadas em trazer novidades ao universo, seja da moda, seja da joalharia como já falámos aqui também, seja agora da cosmética, que é muito engraçado. Mas eu queria ir agora um bocadinho mais longe. Eu descobri que a Vera é uma especialista em marketing, mas que já andou, nasceu em Vila Nova de Famalicão, primeiro que tudo está a morar em Viana, mas nasceu em Vila Nova de Famalicão, passou por Lisboa e passou por um sítio que eu tive o privilégio de conhecer o ano passado e pelo qual fiquei absolutamente fascinada que foi o Dubai. Sim, exatamente. Conte-me lá como é que foi essa história, como é que foi parar ao Dubai. Então, sim, eu trabalho na área de marketing digital e e-commerce há cerca de 10 anos, aliás há 11 anos neste momento e em 2014 recebi o convite de ir criar um projeto de e-commerce no Dubai e portanto aí fui, onde estive durante cerca de um ano e foi um desafio muito engraçado porque fiz uma coisa que se calhar pouca gente faz, que é eu casei-me e passado 15 dias fui para o Dubai completamente sozinha. Oh! E o marido deixou? O meu marido ficou cá e já era um namorado de longa data, se calhar isso não acontecia, não é? Portanto já estávamos há 8 anos naquela altura. E portanto sim, ele ficou e foi-me visitar várias vezes, mas não era realmente um país que, ou uma área, porque naquele caso é uma cidade de um país que eu atraísse e portanto fui, eu tinha 28 anos na altura, foi muito interessante, foi um desafio muito bom e sim, a cultura é espetacular, conheci pessoas fantásticas, trabalhei com portugueses, isso também nos faz algum conforto e conheci pessoas mesmo muito, muito boas e pronto, quando chegou à altura decidi regressar também pela questão familiar, pois claro, acabamos por ter que tomar algumas decisões. Claro! E depois a decisão já nem foi ir para mais lado nenhum, foi ir para Viana, e porquê Viana? Já tinha alguma ligação? Sim, na verdade eu estive depois de um ano em Lisboa, também numa startup e entretanto meados de 2015 tive um grande amigo meu que me disse, só vais ser feliz quando tiveres a tua própria empresa. E eu disse, pronto, então vou arriscar e nessa altura foi quando criei a minha outra empresa, porque achei que foi a outra empresa que cabe ser um grupo pequenino, um grupo de dois, não é? Vai ser um pequenino, são duas empresas. E Viana, porque é a terra do meu marido, porque foi aqui que nos conhecemos, eu estudei na Universidade de Minho e para pagar a faculdade trabalhava cá, em restaurantes, e depois conhecemos e portanto estamos juntos há 14 anos, basicamente é isso. E foi calhar uma terra muito bonita, tudo o que é minha é bom, este acaba por ser o meu lema, tudo o que é minha é bom. Realmente essa zona aí é muito bonita, mas já era uma pessoa interessada por moda, por cosmética, por bem-estar, por lifestyle, digamos assim, já se interessava pela área. Sim, eu nasci em Famolicão, como disseste, e a minha avó é costureira, ainda hoje é a costureira da aldeia, portanto eu nasci no meio dos trapos, fui criada no meio dos trapos, num berço ao lado da minha avó e tive a oportunidade de trabalhar na indústria texta, eu trabalhei na salsa, depois mais tarde quando fui para Dubai trabalhei na Sakura e portanto é uma área que me é muito querida e eu gosto muito, mesmo muito de moda e gosto muito da indústria em si, e claro que a beleza acaba por estar ligada e sempre gostei de maquilhagem, a minha mãe também foi cabeleireira, portanto o cabelo sempre esteve presente também na minha vida, portanto sem dúvida é que isto eram áreas de grande interesse. A grande diferença é o consumo e este consumo só se tornou claro para mim quando eu fui mãe, em 2016, e aí eu percebi que, e tem sido nos últimos anos que tenho começado a perceber isso, percebi que este consumo exagerado não é necessário e que podemos substituir esse consumo por outras coisas, talvez por experiências, por estar mais tempo junto da família e outras coisas. E também foi isso que depois levou esta vontade de criação da marca. Então é aí que nasce a Chaeco, e a Chaeco tem quantos anos, um ano, dois? A Chaeco, enquanto projeto, nasce em 2018, enquanto Visibilidade para o Público foi lançada este ano, em Abril deste ano. Em Abril deste ano, ok. Sim, em 30 de Abril deste ano, sim. Em 2018 começamos a nossa pesquisa sobre as fórmulas, sobre os fornecedores, sobre que mensagens é que nós queríamos transmitir, as mesmas pessoas que estão no outro projeto de consultoria são as que estão na Chaeco e, portanto, temos que dividir o nosso tempo e foi esse percurso durante cerca de 18 meses, o registro da marca, o desenvolver os produtos, o encontrar o nosso caminho, até que realmente a 30 de Abril lançamos então a marca. Então vocês lançaram a marca ali mesmo, toda a gente em confinamento e aí vai uma marca nova. Sentiram algum impacto ou pensaram não avançar por causa do confinamento? Não, a nossa ideia inicial era avançar em janeiro, mas tivemos, por uma questão de produção, tivemos que esperar mais algum tempo, porque tivemos que fazer algumas validações extras em laboratório, porque os produtos que nós fazemos são uma produção industrial, por vários motivos decidimos avançar por uma produção industrial, conseguimos aqui uma garantia de qualidade diferente, mas o facto de ser uma fórmula que é modificada de acordo com aquilo que são os nossos requisitos, acabou por precisar de mais testes de laboratório e, portanto, demoramos um bocadinho mais. O 30 de Abril não foi uma data fechada, foi a data que foi possível, na verdade, porque nós estivemos a preparar a loja online, estivemos a preparar toda a comunicação até essa data e depois foi a data possível de lançamento. Claro que o confinamento ajudou a que mais pessoas estivessem online e estivessem disponíveis para conhecer marcas novas, mas não foi do todo intencional, foi. Estamos naquele momento certo em que já temos tudo pronto e agora temos mesmo que lançar para o que fazia mais sentido. Claro, claro. E o nome, Vera? De onde veio o nome Chaeco? Eu ainda pensei, como a Vera esteve no Dubai, se calhar foi qualquer coisa que ela descobriu para lá, não. Não, não, isto foi um debate gigante entre nós, em que fizemos imensas, tentámos fazer combinações de palavras, tentámos encontrar palavras que já existissem, porque nós sempre quisemos fazer o registro da marca, a marca está registrada desde o ano passado, passou por todo o processo de registro de marca a nível europeu e para podermos registrar uma marca nós tivemos que fazer imensas validações, mesmo com os advogados que trabalharam connosco a esse nível. E claro que havia outros nomes que nós até gostávamos mais, mas aquele acaba por ser uma conjugação entre xampoa e ecologia, ou ecológico, e funcionou bem e conseguimos fazer o registro da marca, porque é realmente um desafio grande, quando nós queremos algo oficial, por assim dizer, e podemos usar a marca oficialmente, tivemos mesmo que passar por este processo todo. Mas no final até acaba por resultar num nome um bocadinho exótico, não é? Porque quem ouve, quem ouve se calhar pensa que é com x, que é assim que acaba por resultar bem, foneticamente resulta muito bem. Mas agora vamos voltar um bocadinho atrás e se calhar vamos andar para trás esses 18 meses que falávamos, até ao desabruxar da ideia inicial da marca. Como é que isso apareceu? Como é que a Vera se lembrou de, ok, o consumo, não devemos consumir da maneira completamente alucinante como se tem feito, quer contribuir, mas como é que daí surgiu a ideia de fazer um produto que eu tenho aqui, já agora vou mostrar a quem nos está a ver, que eu tenho aqui. Como é que surgiu a ideia de fazer este produto há 18 meses atrás? Então, nesse momento de quase transformação pessoal, houve uma série de mudanças que eu implementei em casa, desde os sacos para levar ao supermercado, às compras em cabaz, às compras a granel, e comecei a investigar um bocadinho mais o que é que poderíamos fazer para ter um impacto menor em termos ambientais. E uma das coisas que eu comecei a usar foi o shampoo sólido, porque ele já existia no mercado de outras marcas. A minha questão era que nunca satisfazia os meus requisitos, talvez porque, como a minha mãe efetivamente foi cabeleireira e então sempre usamos determinados tipos de produtos em casa, mesmo, por exemplo, agora se calhar nem tanto, mas eu rajava imenso o cabelo, usava alisamento, ia fazer alisamento durante alguns anos, portanto, havia uma vontade grande da minha parte, conseguia ter a mesma performance que eu tinha com um shampoo, que comprava um shampoo, que não eram os shampoos de supermercado, na verdade eram os shampoos um bocadinho mais caros, mas eu queria ter a mesma performance e queria ter esta fórmula de vinho. E então é assim que nasce a ideia. Em simultâneo, por trabalhar na área de e-commerce sempre foi uma coisa que eu gostaria de ter minha, portanto, eu sempre ajudei outras empresas a fazerem os seus negócios fluir, sejam negócios que já existem e querem crescer, sejam negócios do zero. E portanto, sempre me fez sentido um dia ter um negócio meu e foi um bocadinho aquele despertar de achar, ok, se calhar conseguimos devolver uma coisa boa, com qualidade, de acordo com estes parâmetros que eu quero, produzir em Portugal, porque o nosso objetivo sempre foi produzir em Portugal qualquer um dos produtos, e posso dar um exemplo, o nosso saco de algodão, eu consegui esse saco de algodão produzido na Índia, menos de metade, muito menos de metade do preço, sim, muito menos de metade do preço que ela é produzida em Portugal, mas nós optamos por a indústria nacional. Ele é feito cá? É feito cá, sim. É feito cá, sim. Uma empresa também do Norte. E portanto, nós temos esta quase obsessão, e talvez por isso é que também acabamos por ter os 18 meses, porque não foi fácil à partida, não foi uma coisa que nós encontrássemos logo alguém que quisesse desenvolver fórmulas, ou que já tivesse essas fórmulas envolvidas, portanto, tivemos todo um percurso para que isto seja. E nunca vos passou pela cabeça fazer outro produto que não um shampoo sólido? Não, por acaso não. Foi mesmo a primeira ideia, foi a ideia que surgiu, e toda a gente aceitou muito bem, todos os elementos do grupo e da equipa aceitaram muito bem, e foi um desafio que todos disseram vamos a isso e vamos tentar resolver esse problema que tu identificas. Depois foi muito engraçado, porque algumas pessoas já estavam neste processo de mudança também, pessoas que já implementavam até outras coisas diferentes, mas que nunca tinham ouvido falar de shampoo sólido. Por exemplo, eram pessoas que já poupavam imensa água, em casa já tinham imensos cuidados com a água, mas o shampoo nunca lhes tinha aparecido no radar. E depois de experimentarem disseram, realmente isto faz todo sentido, e é um produto que faz mesmo sentido modificar o formato e a embalagem. Vocês têm, eu vou ler, vocês dizem que a vossa linha é eco-friendly, vegan e cruelty-free. Exatamente. E todos os produtos são naturais, digamos assim. Os produtos que vocês utilizam na elaboração do shampoo são autóctones, ou seja, são aí de Viana, ou vocês vão buscar a outro sítio? Eu pergunto porque, infelizmente a internet não dá para passar o cheiro, mas é absolutamente fenomenal o cheiro do shampoo. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostava de chamar a atenção para uma coisa, nós somos muito transparentes em relação a isto, o shampoo não é 100% natural e nunca poderia ser, a partir do momento tem um perfume, o perfume é sempre sintético. A opção alternativa seriam óleos essenciais, mas independentemente de tudo, se fosse uma solução com óleos essenciais ou uma solução com perfume, é sempre uma solução que, deitada em água, vai poluir de alguma forma. Portanto, não podemos ir para o rio usar um shampoo, mas nenhum shampoo. Existem efetivamente algumas fórmulas mais recentes que dizem que são baseadas em ingredientes 100% naturais, mas a partir do momento que há uma formulação, obrigatoriamente há uma reação química, portanto, em termos legais nós nem sequer podemos dizer que é 100% natural e nenhuma entidade pode dizê-lo. Em relação aos ingredientes, não é possível ter todos de origens nacionais, por diversos motivos, porque um tem a ver com o extrato de coco e o coco não é produzido em Portugal, portanto, o que nós tentamos fazer é produzir em quantidades que sejam grandes o suficiente para que o transporte das matérias-primas não seja unidade a unidade, porque as matérias-primas têm que ser transportadas para Portugal numa quantidade mínima, mas que permita também ter aqui alguma escala e que permita manter esta questão da sustentabilidade, porque imagino, ou imagina, vocês podiam, até eu, qualquer pessoa podia em casa fazer o seu próprio shampoo, há quem faça, há quem é ensinado a fazê-lo, a questão é o transporte das matérias-primas, porque depois vai transportar em unidades tão pequenas que depois não vamos ter toneladas em casa, não é? É, de uma matéria-prima, e portanto, ao transportar cada unidade tão pequena, vamos estar ao mesmo tempo a poluir, vamos estar a produzir o nosso, claro que é melhor, mas ao mesmo tempo estamos a transportar essas unidades muito pequenas de cada ingrediente, por isso é melhor transportar em quantidades maiores, em camião, tentar sempre optar pelo camião e não pelo avião, e nós damos até essa alternativa aos nossos clientes quando compram, os clientes internacionais podem optar por avião ou por envio terrestre, avião porque é mais rápido, às vezes algumas pessoas preferem, mas é mais poluente, portanto também temos o avião terrestre para minimizar esse impacto, e temos sim os ingredientes de origens certificadas, por exemplo, vamos ter um produto novo muito em breve que é um sabonete, e este sabonete tem óleo de palma, mas tem óleo de palma de origens certificadas, porque muitas vezes nós não conseguimos combater certas coisas, há certas coisas que não são ultrapassáveis, nós até poderíamos não usar determinado ingrediente, mas ele é usado por toda a indústria, o óleo de palma, por exemplo, o problema é a destruição das florestas, então vamos usar um ingrediente que seja certificado de florestas que estão a ser controladas e que conseguimos controlar os ambientes onde vivem estes animais, portanto, é todo esse exercício que vamos fazendo, isso obriga-nos, é um exercício muito grande na produção, é um exercício muito grande na definição dos produtos que vamos usar, dos ingredientes, e temos sempre essa dualidade, nós gostaríamos que fosse tudo 100% natural, gostaríamos que fosse tudo 100% local, mas tentamos é minimizar o impacto. Agora pegando nisso do impacto, vocês estão numa, na vossa estratégia de internalização e se calhar vai haver um bocadinho com o que disseste antes, que é o DHL Go Green, exatamente o que é que é isto? É um programa em que a DHL faz plantação de árvores, ok, pelos envios que são feitos, para tentar minimizar mais uma vez este impacto que existe, efetivamente, quando é um envio de avião, por muito que nós não queiramos, acaba por ter este impacto, e portanto eles têm este programa em que cada envio tem reverte na plantação de árvores. Muito interessante, muito interessante. Sim, nós tentamos que os nossos parceiros também tenham um bocadinho esta filosofia, até porque se pensarmos bem o e-commerce é muito doente, não é? Porque é, principalmente a consumida final, é uma entrega de uma embalagem, casa a casa, muitas caixinhas, muitas casinhas, e portanto por muito que nós sejamos apologistas do e-commerce e somos trabalhadores desta área, se não existe o e-commerce não tínhamos o nosso trabalho provavelmente, ao mesmo tempo tornam-se algo poluente e portanto temos que tentar minimizar o impacto, seja com o transporte, seja com as nossas embalagens, que são zero plástico... Também são diferentes, não é? As vossas embalagens também são... Sim, embalagem de transporte, a caixa que estavas a mostrar da Chaeco, portanto usamos sempre... Esse cartão é reciclado e reciclável, a caixa de transporte também, portanto tentamos ao máximo reduzir o máximo do plástico, a única coisa que acontece neste momento é que o xampô tem o papel poliçado que vai ser substituído por papel vegetal, sim, ele no que diz respeito à produção, a produção só poderia colocar esse tipo de papel, tinha algumas regras, hoje já conseguimos convencê-los, já conseguimos fazer alguns testes e usar papel vegetal e portanto estamos a fazer este exercício também de mudança do outro lado para tentarmos minimizar este impacto, mais uma vez. Vocês, uma coisa muito engraçada que vocês, e que me chamou logo a atenção quando vos descobri, é que, eu vou ler que é para não falhar nestas coisas, que é, um caminhão de transporte cheio com o xampô sólido, este, é equivalente a cerca de 10 a 15 caminhões carregados com a embalagem de xampô líquido. Sim. E agora eu gostava muito que nos explicasses como é que isto funciona, ou seja, é porque isto não tem água? Sim. Explica-nos, por favor, como é que é que isto funciona. Então, durante a produção do xampô sólido usamos menos entre 60 a 70% de água, comparando com o xampô líquido, não é? Que é transportado normalmente em garrafas de plástico. Exatamente. Pois como é mais pequeno, é mais compacto. Eu posso dizer que já transportei cerca de 2 mil xampôs no meu carro, que não é um caminhão. Portanto, são cerca de 37 caixas de xampôs. Portanto, é possível reduzir este impacto. E depois a questão, uma coisa que nós dizemos muitas vezes é que quando nós compramos um xampô líquido, nós estamos a comprar um agente lavante com água, porque obrigatoriamente tem que ter água, não é? E isso obriga a que seja transportado numa garrafa de plástico, porque realmente o plástico é uma matéria-prima fantástica, porque tem durabilidade, conseguimos transportar uma série de coisas, conseguimos garantir a segurança, porque depois também um cosmético tem que ter segurança para o contacto com o nosso corpo, não é? E temos que ter isso em consideração. O problema do plástico é que ocupa mais espaço e depois muitas vezes queremos reciclar, mas nem sabemos como, ou nem conseguimos, ou acaba por nem ser reciclado porque perde-se no caminho até chegar à área de reciclagem. Exatamente. E é isso que também queremos minimizar, é poder… nós não temos uma luta contra o plástico, nós não somos fundamentalistas em nada, e eu faço questão de dizer isto mesmo no meu dia-a-dia, mesmo que o meu filho, o meu filho come doces, com equilíbrio, como também bebe sumo com equilíbrio, como também come fruta e legumes, portanto acho que é isto que nós precisamos na nossa vida, precisamos de mais equilíbrio, e por isso não temos uma luta desenfriada contra o plástico, mas se nós podemos ter produtos bons, de elevada qualidade, produzidos localmente sem plástico, então é essa a nossa opção. Claro, claro, é isso mesmo, é isso mesmo. Há bocadinho falaste de uma coisa que eu também achei muito interessante, que eu também tinha aqui para te perguntar, que é, o facto de ser produção industrial poderia nos fazer pensar que a elaboração ou a criação do shampoo iria levar a um grande desperdício de água, mas não acontece isso. Vocês conseguem fazer cada uma destas, eu vou-lhe chamar a barra, não leves a mal, mas cada uma destas barrinhas com uma poupança muito grande de água, como é que vocês conseguem fazer isso? Que é para quem nos está a ouvir perceber um bocadinho como é que isto tudo funciona, não é? Porque é assim, supostamente isto seria, imaginemos, uma garrafa, mas que neste caso está sólida, não é? Como é que vocês conseguem? É feita uma pasta, portanto o processo produtivo na totalidade eu não posso revelar, porque tem a ver com o processo do nosso fornecedor e é algo que ele tem certificado e é algo muito reservado, nem nós podemos falar, nem o que sabemos não podemos falar e também por outro lado eles próprios não revelam a totalidade da informação. Exatamente. O que acaba por acontecer é que é feita uma pasta e não é feito com base em saponificação, ou seja, o que acontece? Os sabonetes são feitos com base em saponificação e isso leva a que alguns semplos sólidos, por exemplo, não têm o pH certo para o nosso couro cabudo, ok? Porque os sabonetes têm o pH de normalmente 7, 7 e qualquer coisa, porque é normal para a nossa pele, mas não são tão bons para o nosso couro cabudo e foi algo que nós aprendemos durante este processo todo, não era algo que nós soubéssemos à partida. E como no nosso caso não é feito com saponificação, embora seja uma pasta, mas não é saponificação, nós conseguimos ter um pH entre 5,5 e 6,5, que é o mais indicado para o nosso couro cabudo. Portanto, como é efetivamente uma pasta que depois é colocada em molde e depois seca, quando nós vamos buscar os shampoos ao fornecedor eles ainda têm um bocadinho de água, acaba por ter sempre um bocadinho de água, mas ao longo do tempo evapora, porque realmente tem muito menos água do que qualquer outro shampoos. E depois estamos a falar de um processo que é certificado e o nosso fornecedor é uma fábrica certificada, no caso do shampoos e no caso dos sabonetes também, portanto trabalhamos só com fornecedores certificados. e eles têm toda a repratamento de águas, têm azeitas, têm tudo, organizado certificado com todas as ISOs 9000 e qualquer coisa que nós nunca sabemos bem os nomes de todas, mas cumprem tudo isso que nos dá uma segurança em termos não só ambientais, mas também de qualidade do produto, porque nós muitas vezes calhar pensamos muito naquilo que colocamos dentro de nós, na nossa alimentação, o que movemos, mas esquecemos muito o que colocamos na nossa pele, que é tão importante, é o nosso maior órgão, não é? Na pele, no cabelo, no couro cabeludo. E portanto isso também nos trouxe aqui algumas garantias. E claro que existem empresas pequenas, ótimas, a fazer isto numa escala mais pequena e a fazer com elevada qualidade, e nós sabemos imensas no mercado e temos muito respeito por eles. Mas quando temos um projeto em que nós pretendemos determinada escala, em que temos um objetivo de internacionalização e em que queremos este índice de qualidade transversal, só é possível com a produção industrial. Claro. E depois, por outro lado, há outra coisa que eu também reforço muitas vezes, que é na indústria trabalham pessoas, e portanto estas pessoas precisam que nós também as ajudemos, não é? Porque, claro, nós olhamos muito para as indústrias ou para as empresas grandes, como há uma empresa que é encabeçada por um grandalhão, mas há pessoas que trabalham lá no dia-a-dia e é muito bom nós termos encontrado as nossas pessoas à porta de casa, que é isso que nós temos, as nossas pessoas são mesmo à porta de casa, e temos relações ótimas e queremos manter essas relações. E eles apostaram em nós, porque nós também éramos pequeninos, não é? Ainda somos, mas realmente temos tido uma colaboração muito interessante e mesmo desenvolvimento contínuo em conjunto, porque temos outros produtos para ser lançados e colocamos desafios e somos desafiados ao mesmo tempo, o que é muito interessante. Olha, vocês não optaram por fazer uma gama de xampus, digamos assim. Este xampu é bom para qualquer elemento da família? Pai, mãe, filho, bebê, avô, avó, é para qualquer elemento? Conta-me. Sim, é para qualquer elemento da família. Sabemos que pessoas têm cabelos muito secos, mas isto é uma característica do xampu sólido, o xampu sólido seca mais o cabelo, ok? E portanto, quem tem cabelos muito secos, normalmente precisa de adicionar algum hidratante. Mas nós já testamos em imensas pessoas diferentes, com cabelos diferentes, umas claro que vão usar mais xampu, outras vão usar menos, umas vão sentir um bocadinho as pontas mais secas e precisam de adicionar alguma coisa, outras não precisam, mas de uma forma transversal crianças a partir dos 3 anos podem usar. Na minha família usa toda a gente, pai, mãe, avós, filho, portanto toda a gente usa os meus sogros e até hoje toda a gente revelou uma experiência ótima. Portanto, nós também tínhamos essa dúvida ao início, é um entrave que ainda hoje temos porque algumas pessoas não estão habituadas a esta realidade e sentem dificuldade em aceitar que não há um xampu para o seu tipo de cabelo, que é só um. Por outro lado, reduzimos imenso a quantidade de coisas que temos na casa de banho, reduzimos imenso a quantidade de produtos que precisamos de usar e admito que o condicionador é algo que temos que adicionar à nossa gama e estamos a trabalhar nele e, portanto, vamos também dar essa resposta às necessidades dos nossos clientes. Mas sem dúvida que o feedback é sempre positivo. São essas as duas novidades que vamos ter em breve, Vera? Sim, o condicionador talvez um bocadinho mais à frente, já não será antes do Natal, infelizmente. Nós gostaríamos de ter antes do Natal, mas ainda não será. Mas muito em breve serão, sim, os nossos sabonetes, que é, assim, a nossa próxima novidade, sim. Quantos sabonetes é que vocês vão lançar? Agora já estou super curiosa. Nós temos duas fórmulas diferentes, mas temos vários formatos. Portanto, vamos ter um sabonete que tem três formatos, mas três formatos diferentes dependendo da necessidade da família. Um maior, um médio, um mais pequenino e depois outra fórmula também com dois tamanhos. Também porque estamos aqui muito a pensar no Natal e nas ofertas de Natal, achamos que será interessante para as pessoas poderem oferecer. Mas mesmo nestes novos produtos vais seguir a mesma linha, a mesma emissão que deu o pontapé de saída a coxa a eco, certo? Sim, 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 sim. Continuam a ser produtos para toda a família. Eventualmente no futuro podemos pensar aqui em alguma coisa mais segmentada para o setor masculino, porque nós somos, perdão, a marca é muito feminina e temos sempre, ainda esta visão um bocadinho feminina, porque na verdade são as mulheres que compram para os homens. Claro, exato. Eventualmente no futuro ter, sim, algum produto mais segmentado, também é o segmento masculino, temos muitas ideias, mas agora é toda uma questão de equilíbrio também financeiro, porque também tem que existir, não é? Claro, claro. Vocês têm tão do olho, como me referiste há pouco, num processo de internacionalização, sendo que o shampoo neste momento já chegou a várias partes do mundo. Sim, sim, sim. E a aceitação, pelo que eu consegui perceber, tem sido muitíssimo boa. Sim, sim, sim. Nós logo muito cedo tivemos, temos uma parceria nos Estados Unidos, que também nos ajudou a refletir sobre a forma como nós enviamos para os Estados Unidos, porque não faz muito sentido fazer envio caixa a caixa, também pela questão da poluição e pela pegada que queremos minimizar e por isso temos lá uma parceria local e a distribuição é feita por esse parceiro, sendo que o controle é todo do nosso lado, a partir de Portugal. Depois tem toda a Europa, já vendemos para Reino Unido, França, Alemanha, Suécia, Holanda, Espanha, portanto um bocadinho por todo o lado e também tivemos compras do Dubai, claro que são amigos nossos, não podemos dizer o contrário, mas sim, já tivemos envios para o Dubai e temos muitos pedidos do Brasil, que ainda não abrimos porque temos que ter algum controle na gestão do que fazemos e como é que enviamos e a documentação toda que tem que acompanhar as encomendas e a Suíça também temos alguns pedidos, a questão de ser extracomunitário às vezes dificulta-nos um bocadinho aqui a gestão, porque a questão no final do dia é o custo de envio, para muitas pessoas não faz sentido comprar alguma coisa de 15 ou 20 euros e depois pagar o mesmo pelo transporte. Claro. E nós achamos que também não faz sentido estar a dar essa oferta, portanto estamos sempre a tentar arranjar soluções. Qual é hoje o valor de venda de cada uma das caixinhas da Checo? Assim, nós trabalhamos numa política multimercado, o que é que significa? Em Portugal o preço é 10,90, nos mercados internacionais o valor vai desde 11,90 até 14,90, dependendo do mercado em que estivermos a falar, sim. Também porque vai depender do preço que é praticado no mercado, dou o exemplo, o shampoo tem 115 gramas, em França por exemplo existem marcas a vender 60 gramas a 12 euros, portanto não fazia sentido nós vendermos ao mesmo preço com uma gramagem bastante superior. Portanto vamos ajustando esta estratégia ao mercado, foi algo que eu aprendi na indústria para o estilo, que é algo que é feito já há imensos anos e que para mim me fez sentido também adotar a mesma estratégia. Olha, antes de irmos embora, queria que nos explicasse a quem nos está a ouvir onde é que nós podemos adquirir os vossos produtos. Eu sei, mas a quem nos está a ouvir, vocês têm alguma loja onde se possam dirigir ou têm os produtos em alguma loja física ou é só tudo online? Neste momento como é que se podem adquirir, neste caso para já, o shampoo e daqui a umas semanas os sabonetes também? Onde é que se pode? Sim, já temos a nossa saboneteira também, infelizmente a nossa caixa de transporte de cortiças está esgotada, estamos a trabalhar para resolver isso, mas já temos a nossa saboneteira também em cortiça. Então, temos a nossa loja online, cheiacoshop.com, para quem procura uma loja física, nós também vendemos para lojas físicas e outras lojas online, portanto podem encontrar uma lista de revendedores na nossa loja online também, porque se quiserem realmente dirigir só uma loja física existem várias opções, em vários sitos, em Viana temos um que é a biovenda, temos todo o país e estamos também em algumas lojas da especialidade, como é o caso da Pegada Verde, porque aí já temos uma relação de longa data, mesmo antes da marca existir já nos conhecíamos e realmente nos apoiam desde o início, portanto estamos em imensas lojas, é uma questão de verem, temos também vendas em marketplaces como a Dot, em Portugal ou como a Amazon, portanto temos aqui várias opções onde nos podem comprar e podem-nos também encontrar nas redes sociais, se tiverem alguma dúvida que não chegaram a colocar, estamos por lá, Facebook e Instagram em particular. Eu acho que sim, eu só tenho pena, volto a repetir, é que não consiga passar o perfume a toda a gente, porque cheira muito bem e é ótimo, é uma ótima opção, especialmente para quem viaja isto é uma opção excelente, está mesmo muito bem, muito bem conseguido. Olha Vera, gostei muito de ter aqui, muito obrigada por ter estado aqui connosco, parabéns pelo produto, vou ficar à espera das novas novidades, até para ver se tem uma qualidade tão boa quanto esta, tenho a surpresa que vão ter e olha, não sei se ainda é cedo para desejar feliz Natal, mas eu acho que com tudo o que vivemos hoje em dia, eu acho que desejar feliz qualquer coisa é sempre bom, mas olha, um beijinho grande, mais uma vez muito obrigada e o maior sucesso para ti e para a Xaiaco. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite.